Bem, há imenso tempo que eu tenho problemas de espaço no PC e há imenso tempo que eu tenho aqui este querido de 500GB que me vai resolver os problemas e que ainda não instalei porque te quero mostrar em direto como o fazer. Então vai ser hoje. Vou pôr aqui um só conversou lá Jonas Bond, mas não tenho nenhum, portanto... Vamos lá. E a agarrar uma chave de estrela, mas também não a tenho, portanto tenho que ir buscar uma. Entretanto vou ter de desligar o computador. Este áudio estava a ser gravado lá, portanto ainda vou ter que fazer correção de áudio. Isto vai demorar um bocadinho. Mas vou ligar aqui a segunda câmara para te mostrar como é que vai ser esta aventura. Anda daí! Quer dizer, fica aí sentado que eu já faço tudo sozinho. Uma das coisas que eu vou mostrar quando estiver a montar um novo setup é o cable management e como não fazer esta confusão de cabos que está aqui atrás. Mas este é o temporário, por isso hoje não ligues a isso. Mas fica aqui o alerta que eu sou completamente contra isto que aqui está. Mas ia ser basicamente eu perder tempo de fazer vídeos a arrumar isto para depois sair daqui, então não valeu a pena. Agora vamos cá tirar o senhor. Se calhar não vai ser preciso. Espera, vamos tentar. Ou bolos. Menos um parafuso. Vamos ver o pó que isto já acumulou neste tempo todo. Podia estar pior. Então queres ver isto mais perto, não é? Muito bem, aqui está o PC, supostamente com os cabos organizados. E estão, portanto, todos agarradinhos. Como estás a ver isto aqui não há muito espaço para manobra. E o que vamos fazer primeiro é desligar a alimentação, que foi algo que eu ainda não fiz. E pronto, já cliquei ali no botão. Supostamente ele desligou a alimentação. E vou-te mostrar aqui mais de perto o disco. Este é o que vai sair, que é de 120 GB. E vai entrar um de 480 GB. Este senhor. Não sei se te recordas da facilidade com que nós colocámos este disco aqui. É basicamente deslizar e tirar. Muito fácil. Isto foi algo que eu disse que a Cooler Master fez muito bem, porque realmente é de uma simplicidade incrível. Agora tirar aqui os cabos. Vamos ter que tirar agora aqui estes parafusos, porque é aqui que está toda a magia. São estas borrachinhas que depois vão encaixar ali. Então vamos lá tirá-las daqui e inseri-las no novo disco. Kit de ferramentas, Dexter. Dexter Sangue. Por acaso não sei qual é que foi a ideia, dar o mesmo nome a um tipo que corta pessoas a cortar material. Isto quase que sai sem a maquineta. É verdade. Não apertei com muita força na altura, que era para não dar problemas. E agora também não vou voltar a apertar com muita força. Porque como isto aqui é um SSD, não vai ter partes que se mexam e portanto não vai vibrar, não vai ter esses problemas. Então não vou apertar assim com muita força. Também para não partir isto. Pronto, este senhor já está. Pousa. Mas é mais fácil assim. É que se também apertamos demasiado, esprememos a borracha e depois ela já não vai ter aqui margem de manobra para deslizar. Então isto é preciso aqui um equilíbrio muito sabichão. Pronto, já estão apertados. Vamos ligar aqui os cabos. Este aqui é o de dados. Já está. Já comunica com o computador. E este aqui é de alimentação. Pronto, já estão os dois colocados. Agora é só colocar aqui. Está bom. E deslizar para baixo. Já está. Está bem fixo. Os cabos estão aqui bem também. O disco está trocado. Como viste, não foi nada complicado. Os cabos estão aqui mesmo à justa. Vamos colocar aqui a tampa outra vez. Se eu não estivesse confiante que isto fosse funcionar, não fechava a tampa. Que era para depois vir aqui e corrigir algum problema se houvesse. Mas eu acho que não vai haver problema nenhum. Mas claro que comigo nunca nada corre bem à primeira. Portanto, estou muito curioso para perceber o que é que vai correr mal aqui. Parafuso. Ligar a energia. Ligar o computador. Pronto, e agora vou ligando os cabos enquanto o computador liga. Só falta o do monitor que está ali mesmo apertado. Que é para eu conseguir ver o que é que está a passar enquanto o computador liga, não é? Devia ter sido logo o primeiro. Eu vou mesmo ter de pensar a sério no cable management. No próximo setup. Bem, vamos lá ver se o computador funciona. Não acredito. Não reconheceu o outro disco. E eu fechei a tampa. Quer dizer que se o cabo estiver mal ligado, eu tenho que ligá-lo bem. É regra já. Nada corre bem à primeira. Mas ainda há uma esperança. É que ele tenha reconhecido o disco, mas que não esteja instalado. Vamos ver se é isso. É isso. O cabo está bem ligado. Agora calma. Bem, estou aqui a deparar-me com um problema que é escolher MBR ou GPT. Eu vou escolher GPT porque, pelo que eu percebi, é o mais indicado agora para quem tem o Windows 10 e para quem tem o computador moderno. Está ali. Não sei se consegues ver, mas pronto. Se aparecer essa opção, escolhe o GPT. Só vai problemas, eu vou tê-los brevemente. Eles dizem para tirar o formato rápido e, portanto, vai fazer um formato completo. O que não só limpa o disco, que não é supostamente a vazio, como também verifica se há algum problema. Enquanto que o formato rápido não iria verificar isso. Portanto, eu vou seguir o conselho de quem sabe mais e vamos lá fazer um check completo. E como é um disco SSD super rápido, acho que isto não vai demorar assim tanto tempo. E vamos a Next. Está a formatar. Já agora. Vamos ver aqui no desempenho. 94% está a ser utilizado. Formatar 1%. 2%. Dá para ler notícias enquanto ele formata. Pronto, então ia eu fazer um vídeo a dizer que já montei o disco e a dizer que ia formatar o computador, mas ele, de repente, não liga. Não entende. Tentar outra vez. Reiniciar. Não sai daqui. Não entende. Bem, vamos abrir o computador outra vez. Vamos desconectar o disco que eu acabei de ligar, porque pode ser que esteja a vir o problema daí. Isto é maravilhoso comigo, nunca vai nada a ver. Antes disso, desligar os cabos USB todos só para ter a certeza que não é ninguém que está aqui a fazer consulto. De princípio, não. Não, não faz sentido. Vamos tirar mais o disco. Pronto, está removido. Neste momento o computador não sabe que tem um disco ali a mais que não está ligado. Energia. Já tem. Ligar. Achas que vai dar ou não? Eu acho que não. Mas pronto. Só para a graça, para nos divertirmos mais um pouco. Se isto desse era fácil demais. Não deu. Vamos sair daqui. Está boa. Vamos voltar ao plano original e desligar os cabos USB só para ter a certeza. Pronto, desliguei tudo. Só temos vídeo, que é para o ecrã e áudio. Nem sequer a internet eu coloquei. Deu. Este meu computador é bom demais. O que é que foi agora? Ai, bruxaria, bruxa lua. O meu PC não ligou. Mais um. Isto é. Parece que é de propósito, não é? Isto parece que eu faço de propósito. Só pode. Mas olha, fica aqui o compromisso que eu vou arranjar um computador 100% novo, de cima a baixo. Isto não pode continuar assim. Mas às vezes dá outra vez e não dá. Isto não pode continuar. Vamos lá tentar outra vez. Aceitam-se apostas? Eu acho que vai funcionar. Porque ele um bocado não funcionou simplesmente porque não mereceu. Mas agora, sem dúvida que sim, que ele vai funcionar. Isto é genial. Agora já tenho os dois discos a funcionar. Vamos ali outra vez para o nosso sítio. Bem, eu confesso que eu não entendo isto. Foi mais um susto. Felizmente já estava resolvido outra vez, como viste. Eu não sei o que é que foi. Desliguei e voltei a ligar. Isto não faz sentido nenhum. Eu de facto estava ali a tentar pensar o que é que poderia ser. E realmente não foi nada porque senão eu não teria ligado, não é? Voltando a ligar as mesmas coisas, não faz sentido nenhum. Agora o que eu percebi é que isto não é de confiança. Este computador, não mesmo. Acho que vou ter de começar um a partir do zero, com nenhuma peça. Ou pelo menos nenhuma coincidente da build anterior. E ter sempre uma máquina suplente. Eu agora percebo aquelas pessoas que têm mais do que um computador. Porque realmente eu já estava aqui a pensar. Pronto, agora vão estar a ter estes 4, 5 dias sem vídeos. Pronto. Mas não. Felizmente já está resolvido. O próximo passo mesmo é instalar o Windows todo de novo. Porque pode vir daí algum problema. Isto tinha até o Windows. A versão antiga, como eu te expliquei, que ainda não formatei. Podem estar a surgir alguns problemas daí. E se bem que eu duvido, porque este problema foi logo na BIOS, nem sequer foi no Windows. Mas de qualquer forma, vou querer começar do zero para evitar chatices. E sim, vou já começar a pensar numa segunda máquina para estar sempre operacional. Portanto, vais querer estar por aí, por esse lado. Porque realmente o novo setup vai trazer muitas novidades. E uma delas é trazer uma opção assim secundária. Porque isto assim não pode ser. Fiquei mesmo com o coração nas mãos sem saber o que é que havia de fazer agora, nestes dias em que não ia ter computador. Mas pronto, felizmente já está tudo resolvido. Se queres saber como instalar o Windows, fica por aí. Está muito, muito para acontecer. Hã? Está para muito breve. Assim é que é. Vou-te ensinar no computador. Vai-se aplicar também ao portátil da Xiaomi. Aquilo que eu te disse, 13 polegadas. Já confirmei com a Gearbest. Não perde a garantia. Publica isso no grupo do Facebook que nós temos. Portanto, segue também esse grupo. Vou deixar o link na descrição para veres todas as novidades. Eu ponho logo lá, que é para tu ficar sempre a par das novidades. E assim já sabes que se formatares o Windows que lá está, não perdes a garantia. E eu achei isso muito bom. Era sério uma das dúvidas que eu tinha. E era por isso que eu estava a demorar a trazer o vídeo em que ia fazer isso. Porque não tinha a certeza. Agora que já tenho, vamos com ela. Então agora vou desligar a câmera, vou instalar o Windows, pôr isto a acontecer. E é só isso. Agora diz-me tu nos comentários. Tens alguma máquina assim? Se o teu computador avaria-se o que é que te acontecia. Perdes os dados ou estão na cloud? E tens alguma máquina secundária? Gostava de saber o que é que tu achas deste problema todo, de as máquinas não serem assim tão fiáveis. Se bem que é sempre importante teres um disco de reserva e também gostava de saber disso. Tens assim algum backup num disco externo ou num segundo disco em que possas tirá-lo de lá e pôr no outro computador e começar a funcionar com tudo o que tinhas antes. Porque no fundo eu tenho isso. Não perdi os dados. O disco não avaria assim de repente. O computador não ligar. Isso é outra conversa. Então gostava mesmo de saber o que é que tu achas disto tudo. E já sabes, deixa também um like se gostaste deste vídeo. E se puderás-te então subscreve. Se bem que eu não sei o que é que se pode adorar no meio desta inflição toda. Mas pronto, por hoje é tudo. Muito obrigado. Até ao próximo vídeo. Win! Ai vai dar tanto trabalho pôr tudo de novo. Ah!